Nesse bloco do programa nós vamos abordar um assunto que está sempre a baila, em especial aqui na nossa região, né? O mercado imobiliário. Eu estou com dois especialistas aqui, o Flávio Barros da Abiara, o Alex Potenza da Lopes, né? Vamos abordar uma oportunidade, nós temos já conversado ao longo de vários programas, né? E vamos conversar sobre uma oportunidade da Elbor Construtora Incorporadora, que é, acima de tudo, né? Uma construtora extremamente respeitada, chegou a Santos em meados de 2000, já tem mais de 15 empreendimentos lançados, entregues, alguns em construção. Mas nós temos, Flávio, três grandes empreendimentos que fizemos o lançamento há aproximadamente três anos, que estão sendo entregues. Para quem quer chave na mão, é uma grande oportunidade, não? Sem dúvida, né? É um prazer estar com você aqui. Obrigado. E um prazer falar da Elbor. A Elbor, que é uma empresa muito sólida, né? Que tem sua sede em Mogi das Cruzes, mas aqui em Santos, como você bem disse, já com 15 empreendimentos. Então, já é de casa, né? Já faz parte da cidade de Santos. E a gente tem aqui a grata satisfação de estar intermediando esses empreendimentos da Elbor. São três que estão prestes a serem entregues. E a gente percebe muito claramente que hoje o cliente, o consumidor, está buscando oportunidades de investimento e de moradia. E esses empreendimentos da Elbor se enquadram muito bem nisso. Deixa eu fazer aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre a relação, não é? Porque nós estamos aqui com a Lopes e também com a Biara, né? É uma relação em que as duas empresas estão muito habituadas, né? A comercializar não só os empreendimentos da Elbor, mas de outras construtoras e incorporadoras também. Como é que é essa relação, Alex? É uma relação harmoniosa, pacífica? Vocês chegaram aqui brincando um com o outro, a gente sabe que acabam sendo amigos, né? Tem que ser. A gente divide diversos plantões e especificamente a gente divide os plantões aí da Elbor. Mas é uma convivência harmoniosa, é uma convivência... Lógico que todo profissional busca o seu, ainda mais na área de vendas. Então a gente tem realmente alguns entraves, um aqui, outro aí, mas acho que faz parte e acaba sendo engraçado. A gente depois dá muita risada sobre isso. E aí o telespectador, naturalmente, que está curioso por saber quais são esses empreendimentos, né? Nós temos o Wilter Razo, na Ponta da Praia, My Way, na Ponta da Praia também, dois residenciais e o Elbor Office que fica ali na Francisco Glicério, né? É, o Elbor Office Washington Luiz, esquina da Francisco Glicério, com o Austin Luiz, canal 3, uma localização estratégica para escritórios, para offices e muito bem localizada. Ela ali, esse empreendimento está no coração, vamos dizer assim, da nata, né? Nós temos ali a região da Vila Rica, canal 3, onde a gente tem muitas pessoas ali, um fluxo muito grande. Então é estratégico realmente os escritórios da Elbor ali, do Austin Luiz. É, do Elbor Office. Vamos fazer então um ping-pong? Vamos começar com o Alex falando sobre o Ilter Razo. O Ilter Razo é um empreendimento, dois por andar, de primeira e de primeira linha, né? É um sinônimo de exclusividade. Sim. É um apartamento com 186 metros, a gente tem amplos cômodos, ampla cozinha, cozinha gourmet, terraço maravilhoso. Tanto o apartamento de frente, o final 1, quanto o apartamento final 2, a gente tem vista. Então, ele está aí a uma quadra, acho que não chega a 50, um pouquinho mais de 50 metros, tá? É, da praia. 50 metros ali da orla. Da orla da praia, né? Da orla da praia. Tem tudo à mão. A ponta da praia hoje é um bairro que a gente até comenta, a gente fala isso até nos treinamentos que a gente tem para nossa equipe. Se você pegasse a ponta da praia 7, 8 anos atrás, o que era a ponta da praia? O tanto que ela se desenvolveu em termos de serviço, restaurantes, infraestrutura, drogaria. É um quarto dormitório, né, Flávio? Quatro dormitórios, né? Quatro dormitórios com duas suítes. 186 metros quadrados. Maravilhoso. Uma metragem difícil de encontrar hoje em dia também. É, é difícil encontrar. Realmente há uma carência desse tipo de produto, de empreendimento. E nós temos ali um empreendimento fantástico, maravilhoso, completo. É realmente nota 10. A área de lazer, Poteza, é sempre também uma área que a Elbroso se dedica demais a trazer uma exclusividade, a trazer conforto. Ela não tem um número muito significativo de itens, mas itens que são essenciais e que comportam muito bem os condôminos, não? Sem dúvida. E o Terrazzo não é diferente. Ele é completo. Desde a área de cinema, aliás, a gente não comentou, mas são três vagas com depósito, cinema, brinquedoteca. É, que também é fundamental, né? É, e a área de lazer não perde nada para nenhum outro condomínio ou clube. E essa questão de se morar com 36, quer dizer, você e mais 35 famílias, isso dá aquele ar de exclusividade. Você também não precisa ter aquela área de lazer imensa, porque senão não vai ter tantas pessoas para você dividir. E aquela coisa, né? A área social do apartamento é muito gostosa. É, né? Não tem ninguém que vai entrar. A hora que você entrar, abrir a janela e ver ou a vista livre, ou o mar, ou um pedaço do mar, ou, enfim, a praia inteira, você vê Santos inteiro, não tem como você não se encantar. Vamos falar um pouquinho do MyWay, né? Esse já é uma outra configuração, né? Uma configuração de um apartamento um pouco mais compacto, né? É, uma outra proposta, né? Um apartamento de um, tem de um e dois dormitórios, 48 metros e 77 metros. Sim. Também pertinho ali, fica ali na ponta da praia também, na Egídio Martins. Uma localização excelente também, uma rua gostosa, tranquila, bem arborizada. Então, para aquele casal que está começando a vida, a família com poucos integrantes. Ou aquele solteiro. Ou solteiro e tal, facilidade ali na ponta da praia também de se deslocar, né? Então, é um apartamento que tem uma proposta diferente do Rio Terrazzo, mas que traz também qualidade Elbor. As mesmas qualidades que se encontra no Rio Terrazzo, que é um alto padrão, ele vai encontrar lá no MyWay também. A chancela da Elbor, né? Evidentemente que dá aí uma confiabilidade, uma credibilidade acima de qualquer suspeita. Agora, a gente está falando de ponta da praia e aí na ponta da praia está prevista a construção do túnel, que vai fazer ligação com o Guarujá. Então, esses imóveis comprados agora vão valorizar muito, né? A gente está falando em moradia, mas é investimento também, né? Com certeza. A gente lançou esses produtos, na verdade, em 2010, né? Estamos falando de 2010, 2010, 2011. Enfim, esse é o segundo dos três, porque ainda tem o Washington Luiz que a gente vai comentar. E desde aquela época, o cliente que comprou já teve essa valorização. Não tem como. O cliente que comprou em 2011, hoje ele sabe que aquele imóvel ganhou pelo menos 30%, 35%. Que jamais ganharia no mercado especulativo, de investimentos, de instituições financeiras. Mesmo que ele tenha comprado e, de repente, tenha vendido, ele já ganhou dinheiro. Nós falamos aqui sobre a questão do condomínio-clube. Tanto o Wilter Hadzo, né? Que é um apartamento já de altíssimo padrão, quanto o My Way, eles têm aí uma área de lazer, né? Com esse conceito de condomínio-clube, que antigamente não se via necessidade. A questão das vagas de garagem, a mesma coisa. Ou seja, é um conceito atual. São apartamentos novos, evidentemente, atualizados para a necessidade da sociedade, né? Principalmente para quem tem filho, enfim, casal jovem, sem filho, atende a todo mundo. Você atende de áreas de lazer para o adulto, como áreas de lazer para a criança. O ideal é o quê? Para o adolescente, para o adulto, né? Para você não precisar tirar ninguém de lá. Ou seja, fica todo mundo e você tem a questão da segurança, hoje que é uma questão que está sempre aí. Agora vamos falar um pouco da área corporativa, né? O Elbor Offices também é uma oportunidade. Tem muita gente, né, que está constituído com empresa há muito tempo, pagando aluguel, não pode mexer direito no imóvel, tem uma série de entradas. Os empresários têm procurado essa alternativa também de terem sua sala própria, seu espaço próprio para trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, há uma tendência muito grande de empresários e profissionais liberais que têm seus escritórios, também prédios antigos, que não oferecem aquela infraestrutura que hoje a gente precisa para a internet, estrutura de ar-condicionado e etc. Estão migrando desses imóveis mais antigos, que não oferecem essa estrutura, para um Elbor Offices Washington Luiz, por exemplo. Onde ele tem, além de tudo, uma excelente localização, ele tem toda essa infraestrutura, porque é importante. Algumas pessoas, alguns clientes com quem a gente conversa, que estão em outras localidades, às vezes, costume de estar já há muitos anos. Ah, puxa vida, mas eu vou sair do meu escritório, estou aqui também já há tantos anos e vou deixar aqui, por exemplo, o centro. Já não é mais problema com o VLT agora, então você está há minutos do centro, ali na região. Quer dizer, você está no Austin Luiz com Francisco Glicério e há poucos minutos você está no centro através do VLT, então isso facilita muito. E o Elbor Offices, ele está numa localização, se a gente falou da localização privilegiada para a moradia da Pão da Praia, para trabalho, para a área profissional, ele está no meio que distância entre Gonzaga, que é um dos principais centros, e o centro da cidade, como o Flávio falou, né? Então, assim, é uma localização que não poderia ser melhor, né? Ele atende todo mundo. E as salas do Washington Luiz, do Elbor Offices Washington Luiz, elas têm desde 45, 40, 45, 50, 70, 80, 90. E a gente tem junção. Então, atende desde o profissional liberal, que está buscando, de repente, ele não tem... O cliente que vai visitar, por exemplo, eu frequento um dentista que é num prédio comercial. Eu tenho que parar o carro no estacionamento, sair a pé... Aí cai naquela casa da segurança de novo, né? Cai na casa da segurança e se estiver chovendo, você toma choro. Então, não é só para quem vai estar lá. O seu cliente também é para o consumidor final, né? E tem depois para quem loca. E depois também, a gente tem sala de 90 metros que dá uma estação de trabalho tranquila para 20, 25 pessoas. Sem dúvida. Trabalharem lá dentro. E uma coisa que a gente precisa também enaltecer é o seguinte, se a gente fala no residencial, em área de lazer, no corporativo a gente fala também, né? Em salas de reunião, em uma área em que quando o empresário, quando o profissional liberal necessitar de um contingente maior, de pessoas para uma reunião, para um workshop, enfim, ele tem ali espaços reservados para isso, que são providenciais, né? Sem dúvida. Isso dá todo o apoio e logística para o profissional e empresário, né? Além do que, o Elbor Offices Washington Luiz, no meu entender, na minha visão, um dos mais bonitos de Santos. Ele é lindo. Então, torna-se também um excelente cartão de visitas, né? Para quem... Eu vejo a diferença, você chegar num prédio antigo, olhar e falar, puxa vida, que... O elevador dando aquele tranco, né, Flávio? O elevador capenda, capenda, capenda... Ainda vou complementar, a vista linda, maravilhosa, tástica. O que aumenta a produtividade do seu funcionário, do seu colaborador, né? Está num local novo, num local com uma construtura. Tem unidade com vista para o mar. E como nós lançamos esses três produtos há três anos atrás, hoje a gente está entregando esses produtos, né? É muita honra e muita... Satisfação, né? Que a gente está entregando, além de estar entregando no prazo, e isso para a gente, a gente que viu o barro, a gente que viu o terreno, a casinha sendo demolida. Eu estive lá nos três. Você esteve lá com a gente, né? Com o stand. E hoje ver o prédio, isso é uma satisfação para a gente que gosta de ver pronto. E o cliente, o diferencial é que ele entra na unidade que ele vai comprar. É verdade, já está pronta, né? É só você conhecer... Nos três, tanto na sala comercial, quanto no 1 e 2, quanto no Wilterraza. É, total garantia em relação a essa entrega, né? Que vai acontecer já no início agora de 2015. Entrar 2015, né? Com um novo gás, com uma nova satisfação. Obrigado, Flávio. Obrigado, obrigado. Sucesso nas vendas de vocês. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom, felicidades. E o nosso programa vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, são só dois minutinhos e nós voltamos. Não sai daí. E o nosso programa vai fazer um intervalo, é bem rapidinho. E o nosso programa vai fazer um intervalo, é bem rapidinho.